Em tempos de pandemia, com o decreto do governo de combate à disseminação do vírus, estamos proibidos de aproveitar nossas praias e tal, você sabe. Mas naquela manhã, naquela tentativa de fugir das fiscalizações, teve gente, ó, correndo para as praias de Barra dos Coqueiros. E claro, a nossa equipe de reportagem registrou flagrantes de desrespeito total ao decreto. A gente flagrou. Então, balança, balança aí. Com a fiscalização rigorosa na capital, a fuga de alguns foi para o litoral norte do município da Barra dos Coqueiros. Na Praia da Costa, os banhistas se reuniram em família e sem a máscara. Teve gente que optou pelos destinos mais distantes do litoral norte. Sem nenhuma fiscalização, a Praia do Jatobá foi um dos destinos. Os bares permaneceram fechados, seguindo o decreto do governo. Já os banhistas permaneceram à beira-mar. A proibição do uso das praias sergipanas aos finais de semana e feriados foi determinada pelo governo do Estado desde o dia 16 de março, como medida contra o aumento de casos da Covid-19. A determinação, renovada semanalmente, também prevê o aumento da fiscalização da polícia e da Força-Tarefa do Estado e municípios sergipanos. Só no último sábado, 904 novos casos de coronavírus foram confirmados no Estado e 22 óbitos. 19 estavam em investigação.